Segunda-feira, o que nós podemos esperar do Falso Silva, do programa que... Dependendo do teste de Covid, nós temos, ó, Antônio Fagundes com a Alexandra Martins, a Camila Queiroz com o Kleber Toledo, dois casais, e o cara que... Um grupo que canta... Esse aqui conhece muita música. O que jogou de truco com o Sócrates, que jogou em Ribeirão Preto, lançou o Márcio Bernardes. Foi o da Atena que lançou o Márcio Bernardes em 1930. Foi o contrário. Na inauguração da PRAC, na 79. Ô, meu, tem roupa nova ainda. Putz, que legal. E no ritmo da pizza mesmo. Legal, que legal. Ah, é, no quadro da pizza? Que legal fazer. Agora, uma atração todo dia é pauleira, hein? Mas tem uma equipe fantástica pra isso. É, graças a Deus que vieram comigo. O Cris Gomes, Beto Silva, Vanuti, Renato Moreira, Luciana Cardoso, Leonor Correia. Gente que é cascuda, que você conhece bem, e que tá acostumada com isso. Porque, realmente, fazer todo dia é só pra heróis da resistência como o José Luiz. Não é fácil. Esses todos são ultracompetentes, são já profissionais fantásticos. Mas a Léo eu conheci novinha, eu também era novinho. Um dia a gente já foi novo, né, Fausto? Ah, é verdade. Mas eu conheci a Léo e Ribeirão Preto da EPTV. A gente trabalhava juntos na EPTV. A Leonor Correia, que depois dirigiu alguns programas meus aqui. É craque, como todos os diretores que o Faustão falou. Mas essa maratona vai ser muito legal pra você. Você tá gravando o quê? Quantos programas por dia? Por enquanto, um por dia. Um por dia. Mas aqui, a partir da semana que vem, já vamos fazer dois por dia, pra ter uma tal de frente. Aí a equipe já tá afinada. São duas horas de programa. Perto do teu é fichinha, porque aqui são quatro horas que você tá no ar, não é isso? É, mas você gravando dois programas, são quatro horas de programa. É, mas já fica... Pauleira.